Um ano e meio atrás a minha vida se resumia em um quarto. Eu estava totalmente acamada, os dois braços imobilizados, a perna imobilizada, dependendo de cuidados de outras pessoas e me recuperando das fraturas do acidente. Um sofrimento que vocês não conseguem imaginar. Dia 19 de novembro de 2016, a gente estava indo para Varginha, de Passos para Varginha, a gente sofreu um acidente automobilístico, onde estava eu, meu marido e um outro casal. Eles faleceram, eu fui a única sobrevivente, meu marido também, todos lá no local do acidente. Aí eu tive mais de 16 fraturas, duas perfurações intestinais, cirurgias eu falo que eu não lembro, eu não sei nem quantas, foram inúmeras cirurgias. Então foi uma recuperação muito lenta, muito demorada, muito dolorida. Imagina, do dia para a noite, o tanto que mudou a minha vida, transformou. Então, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha plano, eu não tinha sonho, eu não tinha nada disso. Eu falo que por mim a minha vida não tinha mais sentido. Meu pai é médico, já pratica medicina ortomolecular, já tem mais de 15 anos. Ele é um grande admirador do Dr. Lardo Piro já há um bom tempo. Meu pai vendo eu naquela situação, num quarto, totalmente desiludida, sem perspectiva, sem sonho, sem nada. Me vendo naquela situação durante meses. Aí ele fazia de tudo, né, para ver se eu ocupava o meu tempo. Aí eu tentava com filme, livros, só que eu não conseguia concentrar naquilo. Aí ele começou a colocar vídeos do Dr. Lardo e eu colocava para eu assistir. Eu fui gostando, fui me interessando cada vez mais. Eu falo que eu ficava doida para o meu pai chegar do consultório na tarde e já ir direto para o meu quarto, para a gente discutir o que eu tinha aprendido naquele dia. Às vezes eu ficava tão feliz, tão ansiosa, que eu não esperava ele nem chegar. Ele estava no meio de consulta e eu ligava. Ai do céu, eu acredito que a gente está fazendo isso. Esses vídeos me devolveram a vontade de viver, sabe? A clinicar, voltar a trabalhar. Um amor mesmo pela profissão. Isso foi um gatilho, assim, importantíssimo na minha melhora. Comecei a perceber que também tinha solução. Que tinha alguma coisa para ser feita para a minha melhora. Que eu não estava fadada a continuar tendo aquela vida. Com dor, 24 horas, né? Sem energia, sem ânimo. E eu comecei a fazer minha suplementação desde a camada. Foi onde eu fui melhorando também. Eu falo que... Parece que eu não consegui rir. Nem imaginar que isso tudo está acontecendo na minha melhora. Nunca queria imaginar que... Que eu estaria aqui. Que eu estaria bem. Que eu estaria andando.